Olá pessoal, Rafael Floreste da Brasil Peaces e hoje eu vou apresentar para vocês uma nova geomembrana que estamos trabalhando vocês já conhecem o nosso PVC trançado 08, que é o material mais resistente aqui do Brasil alta maleabilidade, possui memória, ele volta ao normal depois de sofrer qualquer tipo de força ele é um material trançado, então vocês veem aqui que eles tem as tramas internas então esse material a gente tem bastante, pronta entrega e agora a gente está com o material azul então eu tenho o material que é azul de um lado, azul escuro de um lado, azul claro do outro ele é dupla face, você pode escolher o lado mais clarinho para dentro ou o lado mais escuro para dentro então um fica na terra, o outro fica direto na água ou no caso de tanques elevados, se você quiser linha azul a gente tem essa opção, tá? O bacana é que ele está saindo pela quase que metade